Há, de facto, um aumento do saldo previdencial durante a próxima década e fica assim, aliás, adiado para 2033 o cenário dos primeiros saldos negativos do sistema previdencial. Isto significa que, já incluindo este aumento intercalar das pensões a partir de julho, assim como a garantia da base para a atualização para 2024, que conseguimos melhorar as projeções relativas aos primeiros anos dos saldos negativos. Na prática, isto significa que, mesmo já incorporando este aumento intercalar, aquilo que nós conseguimos ganhar, do ponto de vista de sustentabilidade da segurança social, é ganhar 17 anos para os primeiros saldos negativos face às projeções que existiam em 2015. Portanto, como vos digo, passando a ser os primeiros saldos negativos previstos para 2033. Também significa que o Fundo de Estabilização passa a garantir, ter uma previsão em 2060, de 48 mil milhões de euros. Para terem todos noção, em 2015, a previsão quanto ao Fundo de Estabilização Financeira e Segurança Social era não durar sequer até ao final desta década. Nós batemos o recorde da população ativa em Portugal, 5,2 milhões de pessoas como população ativa em Portugal. Também atingimos o número histórico, o recorde, o número de trabalhadores que participam ativamente no sistema de segurança social, portanto, contribuem ativamente para a segurança social, 4,9 milhões de pessoas, o que significa, para termos às vezes noção, e comparando com a evolução destes indicadores, significa mais um milhão de trabalhadores a participarem ativamente e a descontarem na segurança social, fruto também deste reconhecimento cada vez mais da importância de todos fazerem parte de um sistema de proteção social coletiva. Também em 2023, e portanto, só nestes primeiros três meses de 2023, a evolução que temos dos indicadores dos trabalhadores e das retribuições declaradas à segurança social apontam já este ano para um aumento de 150 mil trabalhadores este ano, face ao que tínhamos no período homólogo de 2022, o que mostra bem a dinâmica do mercado de trabalho, e também nos números que temos em termos de pessoas desempregadas registradas no IFP, o mês de março, neste momento, com o número mais baixo dos últimos 30 anos de número de pessoas registradas e inscritas no IFP, significa menos 20 mil pessoas inscritas no IFP no mês de março.